Gente, por favor, sem contenda, sem trocar ideia, vamos conversar, vamos fazer paz, vamos trazer a paz para cada um de vocês e vocês trabalhem tranquilo. Não quero que ninguém fique jogando piadinha um para o outro. Vamos trabalhar unidos, gente, unidos, como eu falei desde o começo, a união, para que possamos crescer, para que possamos conseguir vencer, porque se nós ficarmos com piadinha, com discussãozinha, isso não vai dar certo, entendeu, gente? A gente está aqui para ajudar vocês, mas vocês têm também que ajudar a gente aqui do outro lado, entendeu? Não foi fácil, não foi fácil estar aqui. Então, vamos embora aí, gente, todo mundo de mãos dadas, de mãos dadas, entendeu? Sem fazer esse tipo de coisa que eu estou vendo já, eu não quero isso, por favor, agradeça. Fala, muito obrigado, amiga, olha, que Deus vai abençoar você.